Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou o Bruno Baix, tô aqui conversando Mais um vídeo para o canal Galera, hoje vídeo do dia da batalha Isso mesmo pessoal, hoje, domingo Primeira etapa do Super Drift Brasil Acabou de encerrar o briefing, os pilotos estão se preparando Para o primeiro treinozinho do dia Mano, vou dar um rolezinho aqui pra mostrar a galera Tem uns parceiros meus aqui Que sofrem, a galera sofre Mas eles chegam inteiro E aí Viper, beleza? Mano, 20 horas de viagem 20 horas O rolê de vocês dá pra fazer um filme, mano Puta, daria na verdade mais de um, né mano Um seriado inteiro, né velho Mano, caraca, mas tá tudo certo Tá funcionando? Tá funcionando, vamos pra pista já testar É nóis Novidade, tamo junto Aí rapaziada, hein Agora a gente tem Não, 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 agora eu não posso mais te chamar de cheveteiro, mano Mas ainda tem meu chevete, cara E não, não, vou te mostrar que tu pode sim, olha aqui, calma O que? Mostrar o segredo do projeto Ah, vai dizer que botou motor de chevete, mano Motor de chevete? Não, motor não Motor de opala? Não é, não é Não é motor de opala? O alternador é o que eu tava usando no meu chevete Alternador de chevete? A mangueira de água também Ah, meu Deus Isso vai quebrar Tem mais peças aí, chevete Isso vai quebrar, Sartor Não, é isso que faz da Sierta Não, mas que motor que é isso aqui? Motor 1JZ da Toyota Ah, eu comprei um desse também pro meu próximo carro Ah, não A gente te ensina a montar então Ah, te embora Aí galera Pessoal se preparando Motorzinho aqui V8 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 Mano, é muita loucura 240SX ali Ai, caralho Paralama largada aqui Quase cortei a perna Olha, ó Mais um carro usando o motor 1JZ Mais outro carro usando o motor 1JZ As BMWzinha aqui também E aqui a gente tem mais 350Z Biturbo 370Z E outro S14 lá Ó mano, é bom vocês entenderem Que bastante gente usa o motor 1JZ E essa, como eu falei naquele meu outro vídeo Foi a questão mais decisiva Pra eu ter comprado esse motor Muita gente tá usando Muita gente tá enfrentando problemas Muita gente já achou solução Então se algo podia acontecer no meu motor Eu já vou ter a resposta meio que pronta Isso é muito importante, mano Porque a gente tentar querer desvendar as coisas É complicado nesse mundo automotivo A gente se ferra Gastar muito dinheiro E ficar muito tempo com o carro parado E galera, no nosso box aqui Tá punição Tá demais O novo box da Pneu Store Já estamos fazendo os preparativos aí O Hans tá trocando os pneus Daqui a pouco a gente vai pro treino Mano, e eu não canso de olhar Pra essa plotagem maravilhosa, mano Olha só Sério, agora com esses reflexos Dá pra ver bem aqui A parte fosca A parte brilhosa Eu gostei demais É só suspeito, né Mas na minha opinião Ficou muito lindo, mano Sei lá Galera gostou, não gostou É isso aí A gente só tá trazendo cor aí Pro evento Aí rapaziada Tem presentinho aqui, mano? Tem presente, ó Aí rapaziada A Drift HQ Mano, que... ISR Bom, eu tô curioso Falou que tinha um presente pra mim Mas eu não sei o que que é, mano É um presentinho, ó Sei que tem que adivinhar, ó Ah, mano ISR É foseto, é foseto Vamos abrir aqui, mano Põe no capô aqui Vamos abrir Mano, é coisa gringa É top Moleque Que par... Mano, isso aqui... Vé aí do céu Olha a qualidade desse negócio Tá, isso aqui... Acabou o negócio de bracinho Acabou Você pra ajustar a sua cambagem atrás, ó Eu já tenho um desse Mas é diferente Esse aqui é o que que você pode deletar Aonde que vai a suspensão ali atrás Entendi E colocar Esse é o necessário Pessoal, só pra explicar aqui Pra vocês entenderem A suspensão original do Z Ela tem a suspensão e a mola Vou colocar uma imagem aí pra vocês entenderem Então a mola, ela fica apoiada numa bandeja Assim, grande, pesada Depois que a gente coloca uma coilover É tudo junto Então essa bandeja não serve pra nada Esse bracinho, ele serve justamente pra isso Pra gente ter regulagem Pra reduzir peso E pra dar mais resistência Então é isso aí, rapaziada Bracinho top aqui Que a galera da Drift HQ Trouxe pra gente Presentinho da hora Lembrando que a suspensão traseira, né A roda de trás Que a gente vai ter que fazer os ajustes É muito importante o ajuste de cambagem Porque é a roda traseira que manda, né mano É aqui que vem tração, aqui e tudo mais E com isso a gente vai ter muito mais ajuste Rapaziada, a classificatória já começou Os carros já estão alinhando Então é isso, agora a gente vai preparar tudo E vamos pras nossas voltinhas de classificatória Vamos lá, rapaziada A gente vai pra nossa primeira volta da classificatória Começar a me preparar aqui Botar o cinto Fiquei nervosismo de centro Vocês sabem, né mano Agora é valendo A pressão aumenta O bracinho endurece, né A gente fica mais nervoso Mas é isso aí, mano Tem que relaxar, fazer uma boa volta Esquecer o resto Fazer o que sabe Um, dois, dois, dois E aí E aí E aí Ahhhh 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 Whooo Oceana é o que está falando? Amém. 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 Galera. Mano. Uau, moleque. Melhor volta do dia de ontem e de hoje. Perfeita, mano. Perfeita. Rapaziada, então, é isso? Mas acho que foram duas voltas bacanas. E, mano, vamos lá. Tomara que eu tenha uma posição boa na qualificação. Então é isso, pessoal. Agora acho que o box vai ficar aberto. A gente vai ter que esperar aí, aproveitar e dar uma descansada. Galera, ficamos em sétimo lugar na classificatória, mano. Foi uma posição muito boa. Lembrando que esse ano teve muito mais pilotos, foi muito mais disputado. Os pilotos ficaram na minha frente, todos com carros superiores. Mas isso aí dá pra melhorar, mano. E a diferença é que nas batalhas não depende só do carro, depende do piloto. É muito mais pressão. É outra história, mano. Então eu acho que nas batalhas eu vou bem também. Esse ano, João Barinhão não está na minha chave. Ou seja, eu só pego ele na final. Porém, a gente tem outros adversários bem difíceis também. Primeira batalha vai ser com o Luciano Azevedo e tem sua BMW Turbo. Já vou lá trocar uma ideia com ele. Esse é o meu desafiante, primeiro desafiante. E aí, mano? Tá turbão lá agora? Não, tá aspiradão, moleque. Tá aspirado? Tá aspirado, pode ir lá ver. Vem cá ver, vem cá ver. Nada, nada, nada. Vem cá. Cadê o Turbo? Inspiradão aqui, ó. Se eu perder não vai ter desculpa, né? Não vai ter desculpa, mano. E eu mandei no Z, tá aspirado. Mas é complicado, né? Falta uma forcinha, né, mano? 280 cavalos. Tá nervoso já, mano? Eu tô um pouquinho. Não, porque sabe, né, mano? Mas vamos pra cima, cara. Vamos pra cima, esse é. O negócio é fazer uma boa batalha pro público ficar contente e a gente sair com o carro inteiro, né? Não bate no meu carro, mano, por favor. Jé, uma sorte pra nós, mano. Você também faz favor, viu? Porque a tua nova, né? Mano, olha essa coisa belezinha aqui, mano. Nossa, fica bem longe do meu carro, vai. Então, na próxima, nós temos a estrela brasileira do YouTube, Bruno Barr. Vai contra o E36 de Azevedo. Qual é o seu primeiro nome? Luciano. Luciano Azevedo. Bruno Barr contra a BMW E36 de Luciano Azevedo. Bruno Barr vem liderando na primeira bola. Atingiu bem na ponta o outside zone 1. Ele conseguiu preencher mais o outside zone 2. Muito bem no inside clip 1. Luciano consegue manter uma proximidade dele. Mas o Barr consegue manter uma distância. Agora o último, inside clip 2. Fim da primeira volta. A gente não olha pra trás, galera. Mas eu fiz uma boa volta como líder. Eu não sei se ele fez uma boa volta como perseguidor. Mas eu vou pra cima com tudo. Se agora a gente não quer saber. Está pronto. O Bruno Barr. Bem perto do Bruno Barr. Luciano. Atingiu. O Bruno Barr foi um pouco mais distante. O último ponto de julgamento. Inside clip 2. Meio dos dois conseguiu atingir. A volta é difícil, mano. O carro dele é muito lento. Mais lento que o meu, mano. Eu não tenho motor. Pra não alinhar, entendeu? Que droga, galera. Que droga. Azevedo. 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 Eu acho que eles vão com uma outra vez. Vai repetir, mano. Vai repetir, mano. Você tá com força? Então vai! Azevedo. O bar. O outside zone 2. Também os dois preencheram bem o outside zone 1. Preencheram bem o outside zone 2. Inside clip 1 também. O bar consegue aumentar um pouco a distância. Agora o Luciano Azevedo se aproxima Muito boa a perseguição do Luciano Azevedo Acho que mais próxima do que na primeira vez Que ele foi como perseguidor Uma boa volta em geral Minha volta, mano Agora é matar a cabeça fria Minha volta como líder foi muito boa Só que eu não posso me aproximar tanto Como eu fiz da última vez, mano Eu me aproximei e meu carro não tem força Pra continuar fazendo drift Muito um pro lado, entendeu? Então preciso ver um pouquinho Mais distante Me aproximar durante a volta E aí, cara, na beirada Deve que diminuírem um pouco a velocidade O Luciano Azevedo Atingiu bem os dois primeiros side zones Muito boa a perseguição do Baragora Manteve a proximidade Fez a transição junto com o Luciano Azevedo Sim O Luciano Azevedo Deu uma alinhada ali no outside zone 4 E a gente vai ver como isso vai refletir Na decisão dos juízes Não consigo andar, mano Atrás Meu carro não faz drift, viado Pô, foi... Ah, mano Colei, colei A hora que ele abriu No meu... Devagou Azevedo Azevedo Missed outside zone 3 Bruno Followed him in this position But this is where it falls apart For Bruno You can see Azevedo Getting out wide To the zone Bruno's on a much tighter line On the inside Look at that Azevedo Did a great job Bruno straightens up completely Drives straight For a significant amount of time And then reinitiates And again On the wrong line Very much on the inside Trying to catch up And trying to make up That proximity With Azevedo But Azevedo Completely unshaken In the lead position Did exactly what he needed to do He got wide on outside zone 3 Or sorry Outside zone 4 Where Bruno was not able To get wide there So it looks like From my perspective At least I'm gonna have to give the win Azevedo Passou de novo? Huh? Que merda, galera Eu fiz uma volta ali Perfeita Perfeita Atrás eu tava indo muito bem Mano Muito bem Até o final Só que eu alinhei Aí o meu erro Por ser muito grande Ele acaba Desmerecendo Tipo todo o resto do trabalho Entendeu? Não pode alinhar no drible Não pode É isso aí Bora arrumar o carro Vai embora É rapaziada Não é o final que eu queria Mas é aprendizado Mano Eu revi agora o replay E vocês que estão em casa Aí vocês vão Talvez pensar como Muitas pessoas pensam Quando eu fui na frente Eu abri muito mais Distância De quando eu fui atrás De quando eu fui atrás De colei muito Só que Andar muito perto Tem esse problema Porque quando tu vai na frente Tu acelera Até muito Não tem ninguém na tua frente Quando vai atrás Às vezes tem que tirar o pé Como meu carro Não tem tanta força Quando eu tiro o pé Ele alinha E foi exatamente isso Que aconteceu Pessoal Meu carro ele alinhou Eu tive que fazer Uma correção muito grande Eu tava no regulamento E esse erro É prejudicial Muito maior A todos os outros Pequenos erros Que o adversário cometeu Então a distância Que eu acabei abrindo E depois colando Não foi suficiente Pra tirar essa diferença Do erro E eu fiz o mesmo erro Duas vezes Galera A primeira volta Eu fiz lá em cima Porque eu larguei muito O próximo dele Sabe como é que é mano Competição A gente quer chegar muito perto Faltou um pouco de paciência E sabe como Calma mano Faltou calma Essa que é verdade Mas é isso aí Às vezes andar mais longe É mais vantajoso Mas é isso aí Esse é o drift E mano Eu tenho certeza Que se eu tivesse com o turbo aqui Iria fazer uma grande diferença Quem sabe até mudaria o resultado Então a gente vai correr Contra o T mano A gente faz de tudo Para esse turbo Estar pronto Para a segunda etapa Baja O ver Não dá mais para correr Com o carro respirado Mano O grid Essa vez Estava muito forte Os competidores muito fortes Se eu passasse Eu iria pegar o Erics Tem um carro absurdamente forte Então não tem Para onde chorar galera É turbo Ou não tem mais campeonato Essa aqui é verdade Então Vamos agilizar Esse turbão aí Para a gente Mano Não quero mais Perder assim De primeira Que não gosto É isso aí Pô menudo Que isso velho Pô Ganhou de mim mano E agora hein Bruno Chegou a ver a replay Chegou a ver o replay Não eu perdi Para o menudo Eu não vi cara Depois dá uma olhadinha Eu colei na tua porta De um jeito Não tem ideia Não O que aconteceu Eu tava tão rápido Tão rápido Muito perto de ti Que eu alinhei Tá ligado Eu fiz a maior burrada Ah mas faz parte Todo mundo faz um errinho E aí perde Ali fez a linha Eu vim muito perto O carro não tinha motor Alinhei Mas mano A gente empatou Foi difícil Foi empatou Porque eu cometi o mesmo Duas vezes Alinhei Só uma vez Eu alinhei lá em cima Não dá muito perto Sabe aquela fome De querer ganhar E aí vacilei Mas é isso aí Valeu Ó próxima não vai ter Mano Não vai ter uma revancha Bem rapaziada Já aconteceu diversas batalhas Aí algumas Muitos emocionantes Algumas Então não vai ter isso aí E mano Agora a gente vai Ver como é que Vai ser a final Final Entre Diego Higa E Gustavo Koch Mano Primeira vez Acho que numa final Da Superdifit Brasil Gustavo Diego né Já ganhou Três vezes o campeonato Sei lá Então é isso mano Rapaziada É agora a final A última A batalha Se não empatar E olha a galera Agora também é difícil Ver que o sonho Tá com trussol Mas olha essa multidão Moleque Galera já aproveitar Pra agradecer Todo mundo Que veio aqui No Mega Space Enfrentou fila Ficou no sol Mano Mas é isso aí Muito obrigado E velho Já pedi desculpa Também Porque eu decepcionei Eu fiquei muito decepcionado Muito triste Apesar de estar sorrindo aqui Eu tô puto pra caralho Por dentro Mas é isso aí mano Vamos ver a descida agora Moleque 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 do céu Galera Daqui a gente não consegue ver Porque é muito escondido Lá de cima dá pra ver Aqui a gente não consegue ver Mano do céu Eu vou dar uma olhada Um replay aí Porque é Muito competitivo Muito próximo Final é tenso Galera Olha o que eu encontrei aqui Pra quem não conhece O juiz Fernando Ryan Mano Como é que eu perdi isso Mano Explica pra nós Seja simples Porque a galera Foi burrice minha Fala a verdade Eu queria jogar uma lata de energética Mano Todo mundo que deve estar assistindo Deve estar tipo Mano Que merda que tu fez Não foi isso Pois é Você fez uma das melhores voltas Que eu já vi você fazendo Quando você estava na frente Eu vou falar Pra vocês todos saberem O que ele aprontou Ele fez uma das melhores voltas Que a gente já viu ele fazendo E na hora de ir atrás Foi com um pouquinho De sede ao pote Acabou dando uma alinhadinha Colou Ficou bonito Mas Não deu nem pra considerar Mas na próxima Eu acho que Vai ir bem melhor Galera Já falando aqui Você já sabe Na próxima vai vir Twin Turbo Nós vamos botar Uma parada muito louca E eu não quero Tipo assim É ruim esse tipo de situação Pro juiz A erra ali Acerta ali Eu não quero dar Nenhuma dúvida Pro juiz Pra ganhar essa Não posso falar palavrão Mas aí Eu vou vir com tudo Galera Esse aqui é o Ryan One of the How can I say Biggest Judd Então é isso rapaziada Trocamos uma ideia Com o juiz Mano Queria agradecer Todo mundo Que torceu Por mim Que esteja presente Aqui É isso aí galera Próxima etapa Mano A gente vai vir Com o Biturbo Prometo Pra vocês Vai vir De qualquer custo Então é isso rapaziada Se vocês curtiram o vídeo Não esquece De deixar aquele like Se inscreve Se inscreve aqui no canal Ativa as notificações Porque vai ter muito Drift daqui pela frente Beleza rapaziada Então é isso Eu sou Brumaro Vou ficando por aqui Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON